Leram nos teclados Viva! Seu ser que não sou mais feliz Sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor Eu não sozinha se saber onde ir Chamo seu nome, mas ele não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu Então comece Então vamos viver Um sonho a mais Só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Meu amor Não é conversa Só não vou fugir Vamos viver Um sonho a mais Só quero Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Não é conversa Não é conversa Não é conversa É engraçado Não é conversa